Ora gente, a questão é a seguinte, esse automóvel, um gol, foi esquecido aqui neste local há três dias atrás. Noite de segunda-feira, o proprietário naquele momento ligou para o Copom. Registrou a denúncia junto à polícia militar que havia sido furtado. Placas KDN 5913. Só que nós nos encontramos aqui no local onde tem um hotel coincidíssimo. E segundo informações, ele poderia estar bêbado. Ao ponto de esquecer o carro neste local e achou que tinha sido roubado. Foi colhido depoimento de moradores aqui próximos que viram um cidadão forte descendo do veículo. Estava sozinho? A princípio sim. E há três dias foi prestado a queixa de furto, só que o veículo se encontra estacionado corretamente e totalmente trancado. Neste caso, ele poderia ter deixado este veículo aqui e esquecido o local onde o deixou? Provavelmente foi isso.